Carlos Bolsonaro, vereador pelo Republicanos no Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo hoje de uma operação da Polícia Federal que apura um esquema de espionagem ilegal na ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Os agentes fizeram buscas e apreenderam telefones e documentos em endereços do vereador e na Câmara Municipal do Rio. Os agentes chegaram à casa da família Bolsonaro em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, no começo da manhã, mas o vereador havia saído de barco antes, com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e com o irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro. Só mais tarde, eles retornaram e encontraram os policiais federais. Carlos entregou os celulares aos agentes. Foram cumpridos ao todo nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao vereador e também de ex-funcionários da ABIN. Além de Rio e Angra dos Reis, foram vasculhados endereços em Brasília, Formosa, interior de Goiás e em Salvador. Nesta casa de um ex-funcionário da Agência de Inteligência na capital baiana, policiais apreenderam computadores, celulares e uma arma. Um dos computadores pertence à ABIN. A ação desta segunda-feira foi um complemento da Operação Vigilância Aproximada, realizada na semana passada contra o deputado federal pelo PL e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. A suspeita dos investigadores é que tenha sido criada uma estrutura dentro da Agência Brasileira de Inteligência para espionagem ilegal de autoridades públicas e adversários políticos do governo Bolsonaro. Entre os alvos estariam ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em documento da Procuradoria-Geral da República sobre a operação desta segunda, os investigadores afirmaram que Carlos integraria o chamado núcleo político da organização. A PGR mostra uma conversa por aplicativo de mensagem entre Luciana Almeida, assessora de Carlos, e Alexandre Ramagem. No diálogo, a assessora pede uma ajuda ao então diretor da ABIN. Luciana tentava obter informações sobre a delegada de um inquérito da Polícia Federal relacionado a Jair Bolsonaro e aos filhos dele. Nesta reunião com ministros, em abril de 2020, Jair Bolsonaro reclamou que não recebia informações de inteligência. O sistema de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. O que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por sistema de informações que eu tenho. Também, em 2020, depois de deixar o governo, Gustavo Bebiano, que foi ministro de Bolsonaro, disse em uma entrevista à TV Cultura que Carlos Bolsonaro manifestou a intenção de montar, nas palavras dele, uma ABIN paralela. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivo para impeachment. Nesta segunda, em entrevista à Jovem Pan, Jair Bolsonaro negou a existência de uma espionagem ilegal. Não existia uma ABIN paralela para proteger quem quer que seja. Eu tinha a minha inteligência particular. O que é a minha inteligência particular? Não é um braço lá da ABIN, não é um braço da PF, ninguém. A minha inteligência particular são as pessoas que eu conheço, não só no Brasil, como ao redor do mundo. Que sempre quando algo acontece, eu ligo para essas pessoas. Entre os crimes apurados nesta operação estão invasão de dispositivo informático e organização criminosa. No ano passado, quando Lula assumiu a presidência, ele retirou a ABIN do comando do Gabinete de Segurança Institucional e a transferiu para a Casa Civil do ministro Rui Costa. Depois da operação, nesta segunda, Lula e o chefe da pasta se reuniram aqui no Palácio do Planalto por cerca de três horas a portas fechadas. O vereador Carlos Bolsonaro foi procurado, mas não respondeu ao nosso contato. Em uma rede social, o deputado Eduardo Bolsonaro reclamou do que chamou de excessos da operação e disse que a Polícia Federal não aguardou a chegada dos advogados à Casa da Família, em Angra dos Reis. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.